Vamos ver a tão cobiçada taça do Campeonato Alagoano? Quem vai levar ela pra casa? CSA ou CRB? A Copa do Nordeste pede passagem, o ABC fez o dever de casa, venceu o ferroviário, mas não conseguiu a passagem para as quartas de final como líder do Grupo B. Ajustes do árbitro quando ele autoriza, bola tá em jogo, chega o Fecin com perigo, pode bater de longe, espalma o Maílson. Olha o Tonhão, cruzou na medida, na marca do pênalti, afasta a defesa, olha o Maxwell, limpou um, limpou dois, Maxwell foi pro chão, é pênalti! Com a perna direita, partiu, bateu o Alisson! Gol! É do ABC! E é de Wallison, Wallison, camisa número 11! E autoriza, bola rolando, bola em jogo! Um aporte interessante, partida de muito longe, pra fora! Afasta o perigo parcialmente, fez sim, dominou, bola na área pro Igor! Defendeu o Maílson! Olha a troca de passes, Igor na área, bateu, cruzado, Ares! Gol! Do ABC! Faz a festa, o torcedor ABCdista! O mais querido amplia no frasqueirão! Se apresenta o Eric Dautro, voltou no Jean Melo, dentro da área, Carril, nele é pênalti! O autorizado, Diego Silva! Gol! É do Ferroviário! Diego Silva, camisa número 10! Bola no meio, Jardel, para o Garfinha! Gol! Golaço! É do ABC! Fim de jogo no frasqueirão, o ABC vence! Está classificado para a próxima fase da Copa do Nordeste! Rapaz, e que golaço do Rafinha, né? E o Vitória viveu fortes emoções nessa última rodada da fase de grupos! Eles precisaram buscar a virada para carimbar a liderança! Ape do árbitro, rola a bola! Vamos para os primeiros 45 minutos de jogo! O futebol evoluiu, agora a gente sabe que o cara tem um número fixo para poder vender camisa! E aqui vem o Globo, vem cruzamento, bola desviada! Sobrou, vem a pancada! Deu rebote! Gol! Olha o Guabarinho! Abre o bloco! Numa paulada de fora da área do André! Aqui, deixa eu ver o Vitória chegando! Olha o Maulinho, olha o gol! GOOOOOOOL! Denilson na bola rolada, açucarada pelo Maulinho! Deixa eu ver! Na entrada da área, vem a pancada, perna esquerda! Aqui é o Tafaneiro, Rafael! Vamos para os 45 minutos decisivos! E aqui vem cruzamento, mergulho! Chegou um pouquinho, atrasado! Maulinho, a panela correta, condição é boa, condição é boa, Maulinho! Que passeio, chucarado, não! Isso! Não! Com o pé direito, vem nela! Espalma, Rafael! Lucas Marques, botou na frente para o Denilson, para o Denilson, para o Denilson! GOOOOOOOL! PÉNALTE! O Árbitro, uma GOOOOOOOL! Ei, ei! Eu tenho que te acarar! Pé direito, IAGO! GOOOOOOOL! Pega, Leão! Já vou falar mais, porque agora quem vem é o Vitória de novo! Seu meu bate, Rafael, IAGO! GOOOOOOOL! De novo! IAGO! É do Vitória do Leão! Vai só aguardar o apito final lá do Frasqueirão para comemorar o título do grupo, levanta os praços do árbitro! Final de jogo do Barradão, de três para o Vitória, um para o Globo... Pois é, pois é, brilhou a estrela do IAGO! A bola não para, semana inteira recheada de futebol pelo Nordestão! Hoje tem Santa Cruz e confiança, jogo que vale pelo grupo do CRB! Mais informações direto de Recife com o repórter Fábio Gomes, da TV Jornal! Fala aí, Fábio! Olá! O Santa Cruz entra em campo hoje à noite, aqui no estádio do Arruda, já classificado para a próxima fase, mas precisando da vitória para assegurar a liderança do grupo A. Essa primeira colocação daria ao Santa Cruz o direito de jogar a segunda partida das quartas de final em casa, com o apoio do torcedor. E também, teoricamente, coloca um adversário menos complicado no caminho nessa fase seguinte. O tricolor do Arruda tem desfalques para essa partida. O zagueiro Genilson, o volante Salino e o meia Arthur não jogam. Todos estão entregues ao departamento médico. Em compensação, o atacante Fabinho Alves, que cumpriu suspensão na última rodada, pode retornar à equipe. Já o adversário dos tricolores, o Confiança, chega para essa última rodada da fase de grupos, numa situação extremamente delicada. Para conseguir a classificação, precisa ganhar, de preferência, com um bom saldo de gols, já que tem quatro gols a menos de saldo em relação ao CRB de Alagoas. E para que consiga essa vaga, além de vencer aqui no Arruda, tem também que torcer para que o CRB perca em casa para o já eliminado 13 da Paraíba. Santa Cruz e Confiança já se enfrentaram nessa Copa do Nordeste na rodada de abertura do torneio. O jogo foi 1x1 no estádio Batistão. Copa do Nordeste no SBT, aqui a emoção joga em casa. É, pois é, aqui a emoção joga em casa mesmo. Hoje, às 7 horas da noite, o CRB recebe o 13 de Campina Grande. E para depender apenas das próprias forças, o Galo da Praia precisa apenas de um pontinho para avançar para as quartas de final da competição. O Galo chega para a partida na vice-liderança do Grupo A com oito pontos, um a menos que o líder Santa Cruz. Caso vença o 13 e o tricolor pernambucano ao menos empate com confiança no outro jogo, o Regatas assume a ponta do grupo, o que dá vantagem de decidir em casa uma futura vaga na semifinal do Nordestão. Antes do Clássico, a gente tem um jogo importante na quarta, que a gente também almeja passar de fase e ganhando, vencendo. Também a gente tem grandes chances de Clássico ficar em primeiro, dependendo do resultado lá. O Clássico a gente vai pensar só depois desse jogo. Depois desse jogo a gente vai focar bastante nele, mas agora a gente está pensando, a nossa chave agora é o 13. Mas por conta da final do Campeonato Alagoano no domingo, o Galo deve ir a campo com um time alternativo. Só que independente de quem entrar, o objetivo é passar de fase. Essa é mais uma meta nossa, classificar na Copa do Nordeste, classificar em primeiro, tentar classificar até em primeiro, dependendo do resultado. Mas a gente quer vencer na quarta, o Mazola vai escalar um time muito forte na quarta-feira, e quem entrar vai dar o máximo para vencer. Em 2017, o Galo foi eliminado pelo Itabaiana jogando no Repelé. Era o último jogo da primeira fase, assim como este. E para não dar chance à coincidência, a partida contra o 13 está sendo encarada com seriedade. No ano passado aqui, a gente teve esse sentimento de frustração por não ter passado da primeira fase. E esse ano a expectativa é a melhor possível, né? Até porque a gente sabe que só dependemos de nós, e a gente sabe da força que a gente tem, e desse desejo também de ir mais além na Copa do Nordeste, e buscar o título. Acho que pelo plantel que a gente tem aqui, pelo grupo que a gente tem, a gente sabe que se a gente passar de fase, a gente vai ter grande chance. O paraibano Edson Ratinho é o artilheiro da equipe no regional com dois gols. Ele ainda não sabe se vai jogar, mas se entrar, vai fazer o jogo pegar fogo. O motivo? O menino rato vai contar. Só joguei contra o 13, né? Era o clássico lá também com o Botafogo. Até ontem, chegando em casa, assisti o primeiro jogo da semifinal Botafogo e 13. Então, tem mais uma rivalidade particular da minha parte, até por ser botafoguense, por ser criado nas categorias de base do Botafogo. Então, assim como teve um gostinho especial para mim lá em Campina Grande, aqui também vai ter. O Galo de Campina e o Galo da Borborema se enfrentaram na estreia da Copa do Nordeste em Campina Grande. Show de bola, show de bola. Deixa eu chamar o Emerson Júnior para cá, porque ele vai falar. Vem cá, irmão. É ele, Rafa. Fala aí. Boa tarde, parceiro. Boa tarde. Um abraço para você, os amigos de casa. Olha, eu nunca tinha percebido bem, mas o Edson Ratinho realmente parece com um rato. O rapaz, ele falou o menino rato e realmente parece mesmo. Caricatura engraçada, né? O que a gente vai poder esperar dessa partida de hoje, CRB 13? Não tem essa conversa também de entrar com o time misto e garantir o resultado, não, né? Primeiro que a situação, um abraço para você, os amigos de casa, primeiro que a situação é totalmente diferente do ano passado, né? O Edson Ratinho fez menção ao jogo contra o Itabaiano, mas naquela oportunidade, o CRB precisava vencer o seu jogo e vinha fazendo uma campanha muito acanhada. Era o mesmo grupo, estava o CRB, estava o CSA e o Itabaiano acabou passando de fase naquela ocasião. O CRB para ficar fora hoje da segunda fase da Copa do Nordeste, só uma catástrofe para que isso possa acontecer. Primeiro que ele teria que perder o seu jogo, o time do Santa Cruz. Teria que perder a confiança. Teria que perder por confiança. Ainda tem que ver a diferença de salve de gols. Então, inevitavelmente, o jogo de hoje é outra situação, outra circunstância e o CRB precisa vacilar muito para deixar essa classificação escapar. A gente viu que talvez o Tinga entre em campo hoje, né? Olha, o CRB, ele tem, diferente do que acontece no campeonato estadual, ele pode utilizar jogadores que já foram contratados para o campeonato brasileiro e se enquadra bem nisso o volante Tinga, né? Hoje, o técnico Mazola Júnior vai colocar uma equipe, eu diria que alternativa. Principalmente visando o jogo do final de semana, quando vai ao campeonato alagoano. E porque ele tem essa vantagem toda. O CRB, literalmente, vai sentar em cima dessa vantagem hoje e pode sim colocar o Tinga nessa partida contra a equipe do 13. Sim, beleza. Então, vamos falar de campeonato alagoano agora, porque hoje de manhã foi definido como vai ficar o esquema de segurança para o clássico. O Adson Correia conta como foi. A reunião mostrou como será a atuação da polícia no clássico de domingo, entre CSA e CRB. A polícia quer evitar a pancadaria que ocorreu no final do clássico de 2016. Estamos com o esquema de policiamento reforçado, é um feriadão, coincidentemente, né? Domingo de Páscoa. Vamos acreditar que as torcidas vão realmente para torcer e comemorar o melhor resultado que o seu time venha a se lograr. No primeiro jogo da decisão, o CSA comanda o campo. 70% da arquibancada vai ser destinada aos torcedores azulinos. O restante fica com o CRB. A polícia faz um alerta para quem vai assistir o jogo no estádio. Garrafas plásticas, capacete, principalmente aos motociclistas, já foi utilizado como arma, já foi arremessado, então por isso é proibido. É, isqueiros, essas coisas que possam levar a conter algum problema dentro do estádio. É a questão de papel picado, aquele rolo que sempre a torcida faz um colorido, mas quando é arremessado diretamente, ele tem a capacidade de causar um ferimento, então isso está proibido, tampouco também sinalizadores. Isso já é proibido pela FIFA e a gente já fez isso aqui apenas repetir. O PROCON também vai fazer fiscalização em várias áreas, principalmente na venda dos ingressos. Nós estaremos fiscalizando as bilheterias do estádio, para ver se está sendo cumprido a lei da meia-entrada, que é uma lei aqui do município, e como também as acomodações de torcedores, se aquele ingresso do torcedor está realmente naquele setor. O trânsito no entorno do estádio Rei Pelé vai ser modificado. Os portões para os torcedores abrem às duas da tarde. Os representantes das duas maiores torcidas organizadas pedem paz no jogo. Vão em paz, que vão para torcer, que vamos comemorar mais um título alagoano. Teto é nosso. A gente quer fazer um jogo de paz, porque aí já foi dado o recado. Qualquer incidente que tiver, o próximo jogo vai ser portões fechadas. E a gente não quer isso, o clube não quer isso, e a torcida não quer isso. Então o que a gente preza é pela paz nos estádios, que a gente vença o melhor. Olha, pessoal que está acompanhando pela rede social, mandar um abraço para o Felipe Batista. Está assistindo a gente lá direto de Recife. Olha aí, Merson. Então, o que a gente pode esperar da segurança? Será que vai ter confusão ou o clima mais é de paz esse ano? Tem que ser, né? Nós tivemos já um clássico esse ano, e no que se refere à segurança, ocorreu tudo bem. No ano passado, o prejuízo foi gigantesco. Nós tivemos clássico de portões fechados. A decisão do campeonato, inclusive, não teve presença do torcedor do CRB, foi para uma torcida só. E tudo isso, esse ano, foi dado uma trégua dos órgãos competentes. E nós tivemos, sim, no primeiro clássico, uma ordem no que se refere à segurança. Decisão do campeonato, você sabe que mexe mais com o torcedor, não é? Vale muita coisa. E para esse jogo, vale, inclusive, a permanência do seu próprio torcedor para o jogo da volta, que acontece na próxima semana. No campeonato brasileiro da Série B, que nós teremos mais dois clássicos, né? Então, vale a conscientização do torcedor. Isso pode ser um teste para a Série B? Tipo, se tiver confusão agora, a gente fecha logo para não se prejudicar na Série B? No primeiro jogo, esse recado já tinha sido dado. Se acontecesse algum problema no que se refere à segurança, a carretaria no jogo de torcida única ou de portões fechados para a decisão do campeonato. E essa mesma situação se enquadra. Tem uma vantagem para esse jogo, que o Marlon Araújo vai comandar o policiamento. Ele é do futebol, já comandou um clássico no ano passado e ocorreu tudo bem. Sabe como é que funciona. Então, tem essa vantagem a favor da segurança. Agora, torcer para que tenha bom senso as torcidas organizadas, para que não vão perturbar o ambiente. Até para que eles possam ter a oportunidade de assistir o jogo da volta e acompanhar também no campeonato brasileiro da CB. Recado que o Alisson mostrou no finalzinho, de paz mesmo. As duas torcidas pedindo paz nos estádios. Depois da classificação emocionante do CSA para a final do campeonato alagoano, o técnico Marcelo Cabo rasgou elogio para dois meias da equipe. Vamos ver. Fico feliz, cara, do Guquita ter feito o gol. O gol é de todo o elenco, o gol é de todo o grupo. Mas é um jogador, um histórico de Corinthians, um histórico no futebol. Rapaz, é uma humildade que você não tem nem ideia. Ele quando joga é o mesmo perfil, quando não joga o mesmo perfil, o tempo todo dando o seu melhor no treinamento. E eu sempre falei para eles, não se conquista nada com o 11, se conquista com o elenco. Hoje nós tivemos a oportunidade de lançar o Taiberson. Vocês vão ver, já viram que ele vai nos ajudar. Um ano e três meses sem jogar. Parabenizar todo o departamento médico, fisiológico, preparação física, que preparou. A gente sabia que a gente tinha um time para ele, 25, 30 minutos, não podia passar disso. Por isso que eu segurei um pouco mais a substituição. E eu lancei e ele foi muito bem. Então, assim, o Boquita, não só o Boquita, mas todo o grupo. Mas, como a pergunta é pelo Boquita, ressaltar a humildade desse profissional que trabalha em silêncio, correndo atrás do seu objetivo e foi coroado com esse gol. O Didira é um jogador, eu vou comparar o Didira ao Gilcinho, que foi meu jogador no Atlético, que foi campeão. Ele não tinha tanto brilho para quem estava vendo de fora, mas é um jogador taticamente perfeito, completo. É um cara que tem uma identidade com o clube, tem uma identidade com a competição. Eu digo que o Didira é um expoente, ele é um ícone na competição. E ele me ajuda muito. Eu desconheço a competição do Campeonato Alagoano. Ele é quase um auxílio técnico para mim. Quando eu vou enfrentar as equipes, ele que me dá as dicas, porque ele conhece tudo. Então, a gente precisa tirar o melhor dele. Ele fez uma partida extraordinária. É um jogador que a gente conta bem com ele. É um jogador experiente e ele tem nos ajudado bastante. Emerson, a gente chegou aos 45 do segundo tempo. Vamos ficando por aqui, mas se liga aí que a gente continua pelo Facebook. Então, acessa lá na internet e fica com a gente que tem informação quente de última hora. Valeu, pessoal. Amanhã a gente está de volta.